É isso aí, parceiro. Mais uma pessoa, vamos lá. Número 4. É uma caveira? Que isso, vamos respeitar. São atletas. Eu achei que era uma caveira. Achei que era uma vassoura de bigode. O que te parece? Tá no shape? Shape, é. Tá no shape. Um good shape? Um good shape? É fake ou shape? Good shape. Tá no shape. Good shape. Poderia fazer o Mr. Olympia, você acha? Não, acho que não chega nesse nível. Levaria pra comer uma carne com você? Oh, yeah. Tá precisando, tá precisando. Eu vou pedir pro número 4 vir pra cá. Se der pra vir sem câmbio. Vem pra cá, você é o número 4, irmão. Isso, é você. Pode vir pra cá. É você mesmo. É de você que a gente tá falando. Vê se foi isso que você imaginou, Roni. Tá. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Eu não acredito. Just a moment, por favor. Vem pra cá, velho. Você se perdeu. Você saiu do outro lado. É pra cá. É pra cá. Ele se perdeu. Você perdeu. Assim que você imaginou? Sim. Exatamente assim. É, exatamente do que eu imaginava. Obrigado, Madruguinha. Valeu. Você tá bem. Você tá no shape, hein, irmão? Tá no shape. Madruguinha, acabou. Vai lá, bebê pinga agora. Desculpa me atrapalhar. Ele também tem 0.33 de gordura também. Ele também tá com 0. Ele também tem 0.33 de gordura só. Tá no shape. Último, vamos ver. E o canipau que é ciúme aí. Lembrando que a gordura dele está no fígado. Vem cá, mais uma. Número 4. Esse é... Número 5, desculpa. Madruguinha me desconcertou. Rony Collier, mano. Esse daí. É fake ou shape? Ah, eu vou shape. Eu digo shape. Mas você acha que é um shape natural? Ou é um shape adquirido com suco? Ah, eu vou natural. Eu acho que é natural. É? É. Eu acho. Vem pra cá, vem pra cá. Número 5 pode vir. Olha quem está aí. É lutador ele, viu? É lutador. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Vem cá, Bamba. Muito obrigado, irmão. Conhecia o Rony Collier? Já vi ele, já. Já vi ele pessoalmente? Três anos atrás. É? Três anos atrás. Boa. Três anos atrás, conheci ele. É uma lenda aí. Esse cara aí é uma referência pra todo mundo. Pode falar inglês, nós traduz. Não, não vou conseguir falar, não. Agradecer a plateia toda, dizer, você é uma lenda, uma inspiração pro esporte, pra toda essa geração aí que faz dieta, tem disciplina. O que é que pode traduzir pra ele aí que tá traduzindo? Mas é natural ou... Ele tá ouvindo. É natural ou fake? Natural. Natural. Por que você tá rindo, velho? Você se entregou, irmão. Ele falou que é natural, você deu risada. Eu ganhei um torneio há cinco anos atrás em Las Vegas, eu ganhei um torneio fitness e aí parei, mas eu tenho 47 anos e tô muito feliz com tudo isso. Tá bem, tá bem, eu quero chegar lá. Eu tô com... É.